Eu quero, eu quero um canto de paz Ajunto a natureza em comunhão Eu tô voando feito passarinho Sigo e zagueando feito borboleta Tô me sentindo como um canarinho Eu tô pensando em minha violeta Eta, 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 eta O sol da cachoeira me levando As águas nesse rio me levando As águas nesse rio me levando Eu quero, eu quero um canto O canto de paz, o canto da chuva, o canto do vento, a paz entre a paz do céu, a paz do arco-íris, a cara do sol, o sorriso da lua, junto à natureza e comunhão. Eu tô voando feito um passarinho, zigue-zagueando feito boboleta, tô me sentindo como um camarim, eu tô pensando em minha violeta. Eta, 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 o som da cachoeira me levando, as águas desse rio me acalmando. Eta, 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 e E está a reta 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 Se está a contribuição normal Relaxa, relaxa 3, 2, 1 e já Tentam dar um pouquinho Vamos lá A cara do sol, o sorriso da lua Com a natureza em comunhão Eu estou voando, feito um passarinho Se desviando, feito um boboleta Estou me sentindo como um canarinho Eu estou pensando em mim Muito bem Legal 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 As águas desse rio me acalmando 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 Eu quero, quero um canto de paz Um canto da chuva, um canto do vento A paz do índio, a paz do céu A paz do arco-íris, a cara do sol O sorriso da luta, a natureza e comunhão Eu tô voando feito um passarinho Zig-zagueando feito boboleta Tô me sentindo como um canarinho Eu tô pensando em minha violeta Eta, 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 eta O sol da cachoeira me levando As águas desse rio me acalmando O sol da cachoeira me levando As águas desse rio me acalmando O sol da cachoeira me levando As águas desse rio me acalmando Eta, 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 Eu tô voando feito passarinho Zig-zagueando feito borboleta Tô me sentindo confiando a mim Eu tô pensando em minha violeta Eta, 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 eta Eta, 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 eta E sobre a cachoeira me levando As águas desse rio me acalmando E sobre a cachoeira me levando As águas desse rio me acalmando